Fala pessoal, Spider aqui. Nesse vídeo continuamos nossa saga sobre o sistema imune. Nessa nova série de vídeos estamos destrinchando os principais componentes do sistema imune e como eles funcionam. O assunto de hoje é o sistema complemento. Se você quer saber como o sistema complemento é ativado e como ele funciona, é só colar comigo que a gente continua o papo após a vinheta. Bora lá! Bom, então as vias de ativação, eu já mencionei aqui, vão ser as vias alternativas, a via clássica e a via das lectinas. Vou trabalhar nessa sequência para a gente poder fazer uma relação um pouco mais didática. Bom, vou começar pela via alternativa, como eu falei, e aqui apresento para vocês uma tabelinha que resume as principais proteínas que estão envolvidas com a via alternativa do complemento. Então vale a pena lembrar que o sistema imune é um sistema de reconhecimento. Ele vai reconhecer o estranho e o normal, ou aquilo que a gente considera como pró para o nosso organismo. O nosso sistema imune, ele reage àquilo que ele considera estranho. Então vão haver vários mecanismos que visam identificar essas estruturas estranhas e permitir que elas sejam efetivamente eliminadas. Então quando a gente fala sobre essas vias de ativação, vocês vão observar que sempre vai ter uma relação com alguma estrutura, ou algum componente que tem esses micro-organismos, por exemplo. Então aqui nessa tabela tem aqui quatro componentes dessa via alternativa, e chama a atenção aqui a função delas. Aqui nós vamos depois mostrar um esqueminha para ver como que a via alternativa, por exemplo, vai funcionar para ativar o sistema complemento. É importante destacar que a via alternativa foi descoberta mais tarde, embora ela seja a via que filogeneticamente é a mais antiga. Mas a via clássica, que nós vamos falar depois, foi a primeira a ser descoberta. Então esse nome via alternativa, ou outro nome lá da via clássica, tem a ver com a sequência em que esses mecanismos foram descobertos. A chamada via clássica foi descoberta primeiro, por isso recebeu esse nome. A via alternativa foi descoberta depois, por isso esse nome de alternativa. Essa via alternativa, no entanto, ela é filogeneticamente mais antiga do que a via clássica. Ela está presente, por exemplo, em outros organismos, que, por exemplo, a gente não vê a via clássica presente. Bom, então aqui, geralmente, como a gente vai falar sobre essa via alternativa? Ela é deflagrada quando uma proteína do complemento, que é a proteína C3, essa aqui que a gente está vendo aqui, ela reconhece diretamente certas estruturas que a gente vai encontrar aí na superfície de micro-organismos, como, por exemplo, lipopolisacarídeos. Esse lipopolisacarídeo é um constituinte-chave de alguns tipos de bactérias, por exemplo. O C3 é constitutivamente ativado em níveis baixos da nossa corrente sanguínea. Ele vai se ligar às nossas superfícies celulares, mas vai ser constantemente também inibido e regulado, como eu mencionei anteriormente, pelas nossas próprias proteínas reguladoras, pelos sistemas que nós temos aí de regulação, no caso do sistema complemento. Agora, os micro-organismos, eles não têm essa chave, essa decodificação, por isso o C3 vai constitutivamente ficar sendo ativado na superfície desses micro-organismos, e aí você tem um sucesso na ativação e na execução do sistema complemento como um agente para opcionizar, para induzir a fagocitose ou mesmo a lise desses micro-organismos. Bom, então aqui a gente vê que o C3 se liga a esse micro-organismo, vai funcionar como a opcionina, que é aquela marcação para ocorrer a fagocitose, ele também vai ser uma molécula que vai compor as enzimas C3 e C5 convertase, vai ser muito importante entender o que é a C3 e o que é a C5 convertase. E ele produz aqui uma das suas subunidades, vai ser a C3A, que tem um papel importante para estimular a inflamação, visto que ela pode se comportar como anafilotoxina, anafilotoxina são substâncias que promovem a inflamação. Além do C3, a gente tem o fator B, o fator B vai ter a função, ao ser ativado, de formar uma substância chamada BB, o B, o B, o B. E a característica do BB é o que? Ativar C3 e C5 convertases. E a função desse BB vai ser atuar na C3 e na C5 convertases, como o nome sugere, C3 e C5 convertases, elas convertem, elas quebram o C3 em C3A e C3B, e C5 em C5A e C5B. Temos também o fator D, com a função do fator D. O fator D vai, basicamente, clivar o fator B. E a gente viu aqui que o fator B, quando é clivado, vai surgir o BB, que vai ter a função de participar da C3 e da C5 convertases. Só que, para isso acontecer, tem que ter o fator D agindo sobre o fator B. Então, quando o fator B ficar ligado a C3B, aí o fator D vai agir sobre o fator B. Então, está meio confuso isso daqui, mas eu vou mostrar nas imagens, depois tem um videozinho aí que a gente vai fechar esse mecanismo pelo qual a via alternativa funciona. Tem outra proteína aqui, que é a properdina, também pode ser chamada de fator P, por alguns autores. Basicamente, ela faz a estabilização da C3 convertase, que, no caso da via alternativa, é a junção do C3B com o BB. Nós vamos ver isso logo aí na próxima imagem. Então, vamos começar falando de como é ativada a via alternativa. Eu havia mencionado que a gente tem, naturalmente, que passar pela ativação do C3. Então, a via alternativa depende da ativação da molécula do C3. E aqui tem um esqueminha, tentando mostrar a molécula do C3, ela ainda está inativa, está intacta, está inativa. Então, ela não foi quebrada, certo? Então, lembrando, o C3 vai ser ativo quando ele for quebrado em duas unidades, uma maior e uma menor. A unidade maior, né, geralmente vai ter o nomezinho B, e a menor, geralmente, vai ter o nomezinho A. Tem uma exceção a essa regra, a gente vai ver logo mais. Então, a gente pode observar que na molécula do C3 tem aqui uma ligação tioeste. E essa ligação tioeste, a mudança na sua posição na molécula C3 é o que vai garantir a função do C3B, por exemplo. Quando a gente observa que a C3 convertada age sobre a molécula de C3, fazendo gerar C3B e C3A, o que vai acontecer? Essas ligações tioeste vão ser expostas às estruturas, por exemplo, da superfície de bactérias, por exemplo, lipopolisacarídeos. E aí vai haver a reação dessas ligações tioeste, dessa região tioeste da proteína C3, com a superfície bacteriana, e isso vai fazer com que ele se ligue aqui de forma covalente, né, mais fortemente aqui à superfície bacteriana. E o C3B fica aderido à superfície da célula. Lembrando que o C3B vai ter uma função importante para a opcionização, então ele fica meio que na superfície da célula, marcando aquela célula ali para uma fagocitose futuramente. Por outro lado, a gente pode ter um C3B, que se não tiver ali uma superfície bacteriana, o nosso corpo, ele vai basicamente ser inativado por hidrólise. Então, o que acontece? O C3B foi formado no seu corpo, se tiver uma estrutura bacteriana, ele vai se ligar a ela e vai começar a funcionar a via alternativa. Agora, se ele não foi ligado à superfície bacteriana, ele ficou em fase fluida, como está mostrando aqui na imagem, o C3B naturalmente vai ser hidrolisado e aí ele se torna uma molécula inativa. Geralmente, essa clivagem espontânea, que a gente fala do C3B, ela é em torno de 1% a 2% do C3 que nós temos no plasma. Relativamente, é um percentual baixo. É esse processo que o pessoal chama de T-Cover, que a gente tem aí da molécula C3. Bom, aqui tem outra imagem, deixa eu até apagar aqui, que representa basicamente a mesma coisa. Nós temos aqui a molécula C3 inativa, certo? Ela vai ser clivada, então vai ter uma C3 convertase aqui. Ela vai ser clivada. Eu vou tirar esse pedacinho aqui, vamos pensar assim. E aí, essa aqui forma a C3B e esse pedacinho a C3A. Aí, temos aqui a C3B, olha só, superfície celular aqui embaixo. Então, o C3B, ele se torna ligado à superfície celular bacteriana. Aí, eu tenho aqui ainda, por exemplo, a ação de outros fatores, como, por exemplo, fator I, fator H, que a gente vai estudar mais para frente, mas basicamente, de forma sucinta, eles são inibidores do complemento. O que eles vão fazer? Eles vão clivar o C3B. Vamos tirar mais um pedacinho dele aqui, que vai ser o C3F. E, com a retirada desse C3F, vai formar aqui os IC3B, que é o C3B inativo, ligado na superfície celular. E aí, além disso, nós podemos ter outras proteases que a gente encontra aí no soro, no nosso plasma, que vão clivando mais ainda as moléculas IC3B. por exemplo, para formar o C3C, ou C3DG. E aí, você tem ali moléculas do sistema complemento que não vão ter uma função efetivamente sendo executada, como é o caso do C3A e C3B, por exemplo.